Aleluia! 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 Esse jubileg aqui do clã Mega Titanis. Vamos lá! Eu confio no chat, hein? Corredor? Sempre vai dar dois, né? O corredor, você tem uma certeza na vida, é que ele vai dar dois hits em um só dois. Infelizmente. Príncipe com corredor. O que eu posso esperar de um príncipe com corredor? Eu não sei o que eu posso esperar. Príncipe com corredor. Eu quero um eu confio no chat, mano. Eu confio na vitória. Vou utilizar aqui um pesca-pesca, senão esse príncipe... Ele ia dar uma fisgada na minha torre. Eu confio nisso aí, mano. Eu confio. Boa. É a primeira vitória pra você ganhar dez partidas seguidas. Quando você ganhar a primeira, filhão, tudo começa a andar. Mais um pesca aí, ó. Tudo dando certo. Que isso? Meu Deus do céu! Jesus Christ! Vai dar uma fúria ainda? Mas que isso, mano? Tomei barra pro de elite com o príncipe das trevas na ponta. Nossa senhora! Esse príncipe das trevas é um príncipe das trevas. É o Charizard misturado com flash, mano. O negócio quase morrendo. Conseguiu conectar um dash na minha torre aqui que eu não entendi foi nada, mano. Tá maluco, mano. Vamos lá. Nossa, meu amigo. Os combos aqui tá crocante. Ah, mano. Corredor com morda. Não tá dando. Mas vamos lá. Essa torre vai cair, hein. Caiu. Pelo menos a torre caiu, mano. Aquele príncipe das trevas, o negócio fez um milagre na torre. Tô até com medo desse príncipe das trevas agora. O bicho tá... Tá endiabrado, mano. Tô até confundindo o príncipe das trevas aqui. Oxi! Por que que o príncipe dele bateu no meu... Por que que o príncipe dele bateu no meu príncipe das trevas, mas meu príncipe das trevas não bateu no príncipe dele? Direitos iguais. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Isso aqui é como... Nossa senhora! Você vai dar três coroas sim. Ah, vai dar três coroas sim. Quem sabe quando você nascer de novo, né? Vamos que vamos, rapaziada. Somar nossa primeira vitória. Que isso? Agora eu tô com medo aqui porque o cara... Ele tá insano com esses príncipes. Os príncipes dele sempre fazem milagre. Beleza. Ó, na tentativa de dar três coroas... Quem vai tomar três coroas é você, amigão. Eu não quero falar nada. Olha as três coroas. Gigantial. Vai, Artubão. Bate nessa torre. É, tiro de esquerda, de direita. No pé ou na mão. E é o... Ganhou uma partida, rapaziada. A gente conseguiu ganhar uma partida. Sai! Sai! Uma partida. Sai! Sai!